Seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal de Paula Taxi no Marama Vou mostrar aqui a obra da rodovia Boiadeira de Santa Elisa Serra dos Dourados Estamos de escosta aqui para Santa Elisa pessoal Para vocês verem que já tem um trevo aqui, coisa mais bonita aqui, novinho Vamos ver que isso já está passando aqui Vou mostrar para vocês Aqui estou acabando de sair do distrito de Santa Elisa, distrito de Humuarama, Paraná Vamos ver se está interditado aqui Está liberado, se estiver passando aqui, vamos passar ali na frente a um viaduto Onde que a Boiadeira vai passar ali naquele viaduto pessoal Aí quem vai para Humuarama, vindo de Caraíma, vai passar fora aqui de Santa Elisa Aí as direita em Caraíma, reto, Serra do Dourado, Humuarama Olha a obra que estão fazendo aqui da Boiadeira pessoal De Serra do Dourado aqui passando por Santa Elisa, saindo lá em Caraíma Se você está gostando desse vídeo, compartilhe, comenta, deixa o teu joinha O viaduto que está liberado Vamos sair mostrando aqui para vocês Aqui, retorno do Santa Elisa do Humuarama Acabei de liberar pessoal, pode ver que está novinho o asfalto Plantaram o grama aqui, a grama está nascendo ainda Aqui é o viaduto então de Santa Elisa Estrada Boiadeira, agora está asfaltado Estão em obra ainda, tem um trecho ali que não está liberado ainda E você aí fazendo um tour com De Paula, conhecendo as rodovias do Paraná Ali passei nas Serra do Dourado, ali tem um pedaço ali que ainda vai estar de terra, de chão Vamos sair mostrando para vocês Segue com De Paula aí, conhecendo, vendo como está o andamento aqui da Estrada Boiadeira Estou disposto aqui para Santa Elisa, de frente para a Serra do Dourado Destino aqui, cidade do Humuarama, Paraná Belo serviço aqui, você viu pessoal, o viaduto aqui, ficou muito bem feito aqui De Paula táxi mostrando aí a boiadeira de Santa Elisa até Serras do Dourado De Paula táxi mostrando aí a boiadeira de Santa Elisa até Serra do Dourado Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo meus vídeos, deixando comentários, deixando teu joinha Um abraço do De Paula aí E vamos junto, conhecendo o Paraná Entra aí em vídeo, em sessão de vídeo aí do canal De Paula Táxi, Humuarama Tem vários vídeos pessoal, várias localidades para você ver cidade, distrito, rodovia Vamos conhecer, vamos fazer um tour pelo estado do Paraná Você que já morou aqui anos atrás, não temos atrás aí do estado do Paraná Não tem visto como está o andamento aí no canal do De Paula Táxi Ele está mostrando aí o andamento do estado, como está aí as rodovias do estado do Paraná E aí 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 Atenção, trecho em obras E aí 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 Tchau. Tchau, tchau. É muito importante no canal você deixar o teu joinha. Você que ainda não se inscreveu, que está chegando agora, gostando aí dos conteúdos, gostando do canal, se inscreve para dar mais força para o canal, nós mostrar mais rodovia, mais cidade aí do Paraná. Aí, pessoal, termina aqui o asfalto. Daqui para lá agora é chão. E continua chão ainda, que é a estrada da boiadeira. Estamos quase saindo aqui em Serro dos Dourados. E aí 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 Olha, tá que saindo turno, asfalto, estrada de chão, ó. E aí E aí E aí E aí Como vocês viram lá atrás, está em obra, pessoal. Então, quero dizer que em breve ele vai estar trabalhando para cá também. E aí Ali na frente ali já é a rodovia que vai de Serra para Ivaté. Estamos chegando, já estamos se aproximando. Vou mostrar até ali na rodovia para vocês saber onde vai sair aqui a boiadeira. E aí E aí E aí E já dá pra ver de fundo aí, ó A rodovia, ó As direitas saem em Serra do Doural Até a esquerda vai sair em Iva até Paraná Sai aqui na borracharia, pessoal Depois da Serra do Doural Quem vem de Moarama, pessoal Passa Serra do Doural E entra aqui na borracharia, ó Então quem vem de Moarama É depois da Serra do Doural Entra, a estrada boiadeira vai sair, ó Aqui já estamos do ladinho de Serra do Doural Pessoal Aí saiu bem na borracharia aqui Pra vocês conhecerem o Antiguiel É isso aí, pessoal Mais um vídeo aí De Paula Tacos apresentando aí no canal Já estamos aqui aproximando a Serra do Doural Já tem também o distrito de Serra do Doural Já tem aqui no meu canal Um abraço do De Paula Até os próximos vídeos Até os próximos vídeos